Oi! Bom dia! Hoje é sábado, eu e meu boy estamos indo ali em Chafalza bater uma perninha, procurar um restaurante pra comer alguma coisa. Hoje é meu aniversário! 5.3 com corpinho de 23! E eu vou levar vocês pra passear com a gente um pouquinho, vou mostrar pelo menos um pouquinho assim do dia, tá bom? Já aproveita, ó, que eu tô te lembrando e mete o dedo no joinha, porque vocês estão arrasando no joinha e tá chegando a hora, tá chegando o dia de eu decidir onde que eu vou ficar, tá bom? Partiu! Chegamos aqui, como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer comprinhas, né? Ai, que saudade de fazer comprinhas! Fiquei no Brasil um mês e quase 15 dias, não fiz nem um passeio no shopping, porque o trabalho tava árduo lá e hoje, como eu prometi, nós vamos passear, fazer comprinha. Hoje é meu aniversário, mas independente disso, o aniversário pra mim é só um dia a mais, como qualquer outro. O meu aniversário é todo dia, cada dia que eu acordo, abro os meus olhos, me vejo vida, vivo aí com saúde, é meu aniversário. Vamos lá! Relógio que eu ganhei de presente no Natal, marido, hoje que eu vim mandar diminuir a pulseira, que tava muito larga. Nossa senhora, que claridade! Tá bonito hoje, ó, não tá? Tá, tá sentando, eu já vou adoro ficar de chuva. Tá ventando um pouquinho, mas tá bonito, tem um solzinho, o céu tá azulzinho, e o pessoal tá ali, ó, todo mundo. Isso aqui que eu gosto, ó, daqui da Suíça. O pessoal, final de semana, deu um solzinho, aliás, ultimamente, até sem sol, eles vêm pra rua. Dia lindo, ó, que delícia. Maria falou assim, é, tá sol, mas tá ventando. Não, pode, se tiver sol, gente, pra mim pode tá 10 graus negativo, se tiver sol, tá ótimo. Paramos aqui, ó, pra tomar um café. Olha que bonitinho o cardapinho deles, ó. Pequenininho, interessante. Isso é de bebida, eu acho que aquele ali é de bolo. Eu amo esse café, depois eu tento mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Comer um pedacinho de bolo, tomar um latte macchiato. Eu quero tentar mostrar o café pra vocês, mas sem expor as pessoas que estão aqui. É tudo bem, bem retrô, eu acho muito bacana. Chegou meu latte macchiato. Adoro. Caputino do marido. Já vamos embora. Gente, não tem jeito de mostrar o café, tem muita gente. Quando tem muita gente assim, né, é ruim ficar expondo as pessoas. Não parece que não dá nem a liga, tá bom. Ai, ai. Tendo maior festão aqui, gente. Final de semana é assim mesmo, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas eu não gosto de ficar expondo as pessoas, tem gente que não gosta, né? Porque tá rolando a musiquinha também, aí vocês sabem, né? Pra não dar pau no meu vídeo por causa da música, eu tenho que ficar falando em cima da música, senão não presta não. Tá vendo, ó, barraquinha, cervejinha, café. Tem até espetinho de... Se eu ficar falando... Vou ter que colocar no time-lapse. A minha tá aqui, você quer? A minha tá aqui. Tem bastante gente, é porque eu evito ficar mostrando. Vai pra um dia de sábado, de frio, mas com um dia lindo de sol, tá bom. Tá uma musiquinha, vai dar pau, hein? Tem que tomar cuidado, gente, porque é música, sabe? Aí dá pau no vídeo, porque nesse telefone aqui, nessa câmera aqui, eu não sei editar pra colocar musiquinha, não. Só consigo colocar musiquinha pra cobrir a música original que tá rolando com o iPhone. O iMovie, na verdade nem é o iPhone, é o iMovie, né? Esse aqui eu não sei, não. Nós já estamos indo pra casa, viu? Porque tá friozinho e já fizemos tudo o que queríamos fazer aqui. Só vamos dar uma olhadinha aqui na loja, que o marido quer ali na Manu, e já vamos pra casa. Não vou fazer minhas comprinhas hoje, porque eu detesto fazer comprinhas junto com o marido, prefiro vir sozinha fazer minhas comprinhas, deixa pra outra hora. Agora nós vamos só olhar o que ele quer olhar ali em cima e vamos já pra casa. Olha que lindo esse... Esse... Esqueci como é que fala o nome. De... Meia estação, ó, já começou a chegar. Não está afim, né, mano? Acho que não pode provar, sei lá. É da... Willa, Vila. Não sei, cadê o preço? Não enxergo sem óculos. Mais um pra cima? Olha as roupas de cama, adoro. Aguagem. Nessa primavera agora, quando começar a esquentar, vou jogar aquelas roupas de cama minhas, tudo pro Keller, pra doação, e vou comprar tudo novinha. Eu não gosto de ter muita, mas eu gosto de... Que as camas fiquem bem arrumadinhas. Ih, já está passando a hora de eu comprar roupa de cama. O que mais é pra ginástica e o marido está indo aonde? Aonde? Onde? Eletrônicos. Olha essa combinação de cores pra cama da primavera. Olha, já está tudo preparado pra primavera. As vitrines. Olha que linda essa combinação. Pena que a luz fica assim, piscando. Não tem nada a ver com a minha câmera, não. É a lâmpada do estabelecimento. Mas eu amei essa combinação. Linda. Eu queria sim, gente. Ó, pra colocar na beira da piscina, lá no recanto da dona Naná. Não tem nada a ver com a minha câmera. Não tem nada a ver com a minha câmera. Né? Legal. Pra sentar e relaxar. Adoro olhar as novas coleções da nova primavera. Petite. Ai, tudo ficando com a cara da primavera. Olha essa mesinha de café. Gracinha. Simples e bonita. Eu gosto de coisa muito perequetada, não. Gosto de coisa mais simples. Não perequetou demais, já me enjoa. Eu gosto de coisa mais simples. Deixa eu só mostrar as roupas de cama aqui, amor. Olha esse terrário. 59 francos. Olha que terrário lindo. Isso aí são plantas naturais, viu, gente? É um terrário. 59. É lindo, né, amor? Eu gosto dessas coisas. Essa aqui já é de plástico, ó. Orquídea aí de plástico. Ai, meu Deus, tem música. Olha as cores da primavera. O que que tá? Verde musgo. Esse, como é que é o nome dessa cor? Esqueci, mas já já vou lembrar. Como é que fala? Eu esqueci. Tem hora que dá umas fugidas. Mas tá em super alta, ó. Tá pra todo lado, ó. Tá pra todo lado essa coloração. Verde musgo. Esse laranjinho é mais clarinho, gente? Eu esqueci agora como é que fala. De vez em quando foge da minha cabeça, que eu não consigo lembrar de jeito nenhum na hora. Eu tô amando as cores, ó. Tô amando. Agora nós vamos lá no... O marido quer ir no Reblingen. É bom que eu dou uma olhadinha lá. Porque aqui não tem as lojas que eu gosto, não. Aqui não tem Zara, mas lá também não tem, não. Mas lá tem H&M, pelo menos, né? Dá pra dar uma olhadinha. Aqui é a sessão de brinquedos. Desculpa aí, viu? Falei que a gente ia pra casa. Eu queria ir pra casa. Mas o marido quer dar uma olhadinha a mais ali. Então vamos lá. Você já clicou no joinha, né? Pelo amor de nada. Clica no joinha aí. Porque estamos, tipo, em contagem regressiva, tá? Ó. É estranho sem máscara? Mas hoje tá melhor que ontem. Mas que tá estranho. Eu até trouxe uma reserva aqui, porque se caso tivesse muita gente, aí eu colocava a máscara. Mas não tem, não. Tá tranquilo. Se eu sentir meio que tumultinho, aglomeraçãozinha, seja onde for, eu ponho a máscara. Com certeza. Porque o seguro morreu de véi, né? Bom, vamos lá pro Reblingen. Estão em 9 graus, gente. O dia tá lindo. Olha que dia lindo. Desculpa aí o chacoalha, chacoalha, mas é porque eu não tirei meu robôzinho ainda da mala. E aí eu tô segurando a câmera na mão mesmo. Aí dá uma chacoalhadinha básica. Olha que céu lindo. Adoro. 9 graus pra Suíça é uma temperatura muito boa pra essa época do ano, né? Porque normalmente em fevereiro, se bem que a gente já tá encaminhando pro final de fevereiro, mas nossa, eu já vivi fevereiro aqui com 50 centímetros de neve, viu? No Deus o livre. O ano que a Luana nasceu, 99, se eu não tiver muito enganado. Nossa Senhora. Eu lembro que eu recebi a alta do hospital no dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dia 8 de fevereiro. Ah, pois eu saí do hospital debaixo de um caos de neve em Zurique, que não costuma nevar muito. Tinha 50 centímetros de neve na rua. A neve é muito linda, mas é muito incômodo. Partiu o Hebblingen. Vamos entrar no túnel. Deixa eu mostrar só a portinha pra vocês. Tem gente que fica agoniada dentro do túnel, meu amor. Chegamos no Hebblingen. Adoro. Eu gosto daqui porque aqui tem mais opção de lojas. Lá em Xafalas tem bastante opção de lojas, mas ou é daquelas bem fuleirinha ou é daquelas bem carinha. Não tem meio, tem. Todo mundo sem máscara. Graças a Deus. Tá vendo? Não tem muita gente, não. E eu procuro manter o distanciamento de mais ou menos 2 metros de distância. Vamos aqui na Fust. Vou pegar outra chica aqui, porque minha chica já tá muito meia boca. Acho que já vai fazer uns 4 anos que eu tenho ela, sei lá. Mas vamos pegar uma nova aqui, ó. Porque tá na hora já de trocar. Tem essa aqui, ó. Que é mais sofisticada, que é essa aqui. Mas eu não quero, não. Essa aqui custa R$ 699, tá vendo? Aí vem com esse trambolhão. Claro que ela deve ter um motor mais potente. Ela tem mais... Mas não precisa. Eu tô super satisfeita com essa aqui, ó. Que é a minha. E que custa R$ 199. É o Lumba 691. Essa é a 691. E essa é a... Sei lá. E 7 mais... 17, 5, 5, 8. Aqui, amor, ó. Mesmo preço da outra. 4 anos depois, eu vou pagar o mesmo preço, tá, gente? Isso é que é país governança de plano, gente. Não vamos levar a chiquinha, não. Nós vamos levar um outro modelo de outra marca, que não tá exposto aqui porque não podem. E o outro modelo que a gente vai levar custa o dobro. Em vez de R$ 199, custa R$ 399. Só que ela, além de... Além dela aspirar o pó, ela também lava o chão. Ela passa pano no chão. Essa aqui, ó. Não tem muito dinheiro. Roborock. Roborock. Essa aqui, ó. Quanto custa? R$ 375. R$ 375. É... Menos que o dobro do preço e... Muito melhor. Eu nunca não seja... Eu sou satisfeita com a outra, viu? Mas... Eu fui convencida a levar essa aqui porque eu perguntei, né? Porque ela também... Ela também é... Passa pano, né? E eu ia comprar uma que passa pano, que é essa aqui, ó. Mas por que que eu vou ter dois aparelhos se eu posso ter um que faz as duas funções, né? Então... E só essa aqui, ó. Só que passa pano é R$ 459. Então, é uma bela de uma economia. E ele diz que os comentários de elogio quanto a máquina é só bons comentários. Não tem crítica. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Assim que cheguei em casa, eu mostro pra vocês. Ah? Tirou do embrulho, gente? Essa é a caixa original, ó. Depois não fica me perguntando, hein? Roborock S5 Max, tá? Depois não vai perguntar nos comentários, não. Eu não vou responder. Eu tô falando no vídeo, viu? Eu nem sei se a nossa é a branca ou a preta. Também pra mim não faz diferença. É, eu perguntei pra ele aqui. A nossa é a branquinha, tá? Room Selection... Ah, ela tem um aplicativo que você pode estar de onde você estiver. Você pode ir de férias que você põe ela pra limpar, pra limpar sua casa. Por exemplo, debaixo do armário da minha televisão, por exemplo, tem muito fio. Porque, né? Casa de ferreiros, peito de pau. E aí eu sempre tenho que colocar umas barreirinhas pra Chica não entrar lá debaixo do fio. Essa aqui meu marido pode programar pra ela não ir ali. Então eu vou ficar tranquila. Ele vai programar ela aonde que ele não quer que ela vá. Óbvio, ele vai programar pra ela não ir debaixo do armário da televisão. Porque senão ela vai lá e chupa os fios tudo e desliga a minha internet e faz um regaço. Depois eu conto pra vocês, tá? Já clicou no joinha aí, né? Vou te lembrar toda hora, viu? Porque eu tava aprendendo lá com o Mário. Ele falou que a gente tem que lembrar as pessoas. Porque as pessoas esquecem. E ele tem razão. Porque eu esqueço também. Às vezes eu dou joinha só quando a pessoa lembra. Partiu. Deixei meu marido lá pagando a Chica. E eu vou aqui rapidinho na C&A, nas roupinhas de bebê. Ver se eu consigo comprar umas pecinhas de roupinha pra mel. Porque eu não tô nem um pouquinho satisfeito porque eu tô achando a roupinha dela muito apertada. E eu gosto de neném com as roupinhas mais confortáveis. Uau, C&A como sempre, cheinha de promoção. Mas tem que vigiar, olhar devagarinho com muita calma pra achar coisa boa. Porque eles colocam sempre os trenzinhos mais ruinsinho na frente. Que é pra desentulhar rápido. E eu não tô com tempo agora, não. Ó, cheio das promoções aqui, ó. Neném também, ó. Cheio de promoção. Porque já vai chegar, já tá chegando, né? A coleção da primavera. Vamos ver o que que tem. Não tem muita opção, assim, não, sabe? Mas eu consegui pegar bastante coisinha aqui, ó. Principalmente da promoção. É roupinha mais pra bater mesmo. Ficar em casa quentinha. Porque ainda demora um pouquinho ficar quentinho. A ponto dela poder ficar só de bórezinho. Em casa, sabe? Então, acho que... Deixa eu ver essas meinhas aqui, mais arrumadinhas. Deu pra comprar bastante coisinha. Daqui a pouco eu falo pra vocês quanto que custou. Pra nós, não. Pra mel. Mas olha, gente, ó. 133, ela já bateu quase tudo. Já vou falar pra vocês quanto que eu paguei, gente. Monte de roupinha que eu comprei por 172. C&A, né, meu amor? Adoro. Claro que não são roupinhas. Nossa, eu vou pra C&A, não. Roupinhas pra ficar bonitinha, arrumadinha, quentinha. Eu amo comprar roupa de neném na C&A, né? É muito melhor do que online. Eu não gosto de online. Eu sei que custa um pouco, mas... Eu não tenho nervo com isso. Eu quero ver, você sabe? Apenas. Apenas. Bom, gente, agora nós vamos pra casa. Já fiz minhas cumprinhas. Agora eu vou pra casa, que eu espero que o neném de vovó vai lá, pelo menos um pouquinho, né? E a Mel tá lá. Vou ficar com a Mel um pouquinho. Apesar que a Luana ia sair com a Mel, mas não ia demorar. Talvez ela já tenha chegado. Depois eu mostro ela pra vocês, tá? O que é a Mel? Oia! Chegamos. Gente, eu acho que eu não vou mostrar as comprinhas nesse vlog, não. Porque eu tô achando... Eu tô com pressentimento que esse vlog tá ficando longo demais. E eu comprei bastante coisinha, principalmente pra Mel, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado de comprinhas. De roupa de neném. Mas a Chica nova eu vou mostrar, tá? Mas as roupinhas da Mel, não. A sua roupinha da Mel vai ficar... Vai ficar pra um vídeo separado de comprinhas. Já meteu o dedo no joinha aí? Não esquece, não. Lasca o dedo no joinha. Contagem regressiva, tá? Olha só a quantidade de roupas. Uma bolsa grande de roupa que eu comprei por cento e setenta e poucos. Minha princesinha. Minha princesinha. Da mesma cor da mamãe. Fica toda feliz quando eu chego. Ufa! Pausinha pra um cafezinho. Vou mostrar a Chica nova pra vocês. E vou terminar esse vídeo, tá? Porque eu tô com a impressão de que tá ficando longo demais. Eu gosto de vídeo longo, mas também não precisa ser tão longo. Conta aqui pra mim, nos comentários. Quão longo você gosta de ver os vídeos? Dez minutos? Quinze? Vinte? Vinte e cinco? Trinta? Você prefere vídeos longos ou você prefere vídeos curtinhos? Geralmente os vídeos de dica. Eu tô tentando fazer vídeos curtinhos. Apesar que tem muito tempo que a gente não faz um videozinho de dica aqui, né? Porque agora vai melhorar as coisas, né? Que eu não preciso mais usar máscara na rua. Agora dá até prazer de se arrumar de novo. De se vestir bonitinha, né? Mas peraí, eu vou terminar de tomar meu cafezinho aqui e volto mostrando a Chica pra vocês fora da caixa. Mas eu só vou... Como a gente comprou um modelo novo, eu só vou poder falar da minha satisfação com esta... Com este robô, depois que eu conhecer, tá? Porque é outra marca. Pelo que eu entendi lá, o marido conversando com o vendedor, essa é uma marca chinesa, tá? Tanto que nem tava exposta lá, que segundo ele não pode, porque eles têm uma espécie de parceria com a outra marca que é a da Chica, tá? E quatro anos depois, ou quase isso, a minha Chica, antiga Chica, tá lá pelo mesmíssimo preço. Conta aqui pra mim. Você acha que no Brasil, ou aí no país onde você vive, você compraria um eletrodoméstico hoje e daqui a quatro anos você voltaria lá e ele estaria exatamente o mesmo preço? Ou já teria aumentado de preço? Ou já teria diminuído de preço? Conta aí pra mim. Eu adoro saber. Como eu já mostrei aí pra vocês no vídeo, ó, a marca Roborock, o modelo S5 Max, a minha é a branquinha e eu vou abrir aqui. Eu acho que não dá pra ver não, gente, porque ela tá meio que desmontada. Tampa, a base, o cabo de carga, tá vendo? Ela tá meio que desmontada. Vamos fazer... Olha, gostei. Ó, bem mais reforçada a vassourinha aqui, ó, que é o que limpa nos cantinhos. Que tava faltando a minha Chiquita, mas que eu posso comprar separada, né? O kitzinho. E eu vou comprar, viu? Eu vou comprar o kitzinho separado, porque da próxima vez que eu for ao Brasil, eu vou levar a Chica antiga pro Brasil. Que ela tá meia boca, mas eu acho que ainda ajuda bastante. Bom, gente, ó, eu vou embora, vou me embora, vou me embora. Eu vou aqui... Bom, fiz tudo que eu queria ter feito hoje. Fiz minhas comprinhas pra o que eu achava que tava precisando. Roupa pra mel. Mandei regular meu relógio, que tava aqui desde o Natal, que eu não tinha mandado regular ainda. Ganhei meu presente de aniversário. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse foi meu presente de aniversário do marido, ó. Uma corrente, obviamente, de ouro, com um olho turco, ou olho grego. Eu conheço como olho grego. Conta aí pra mim. Você conhece isso aqui como olho grego ou olho turco? Eu conheço como olho grego. Que é pra tirar os... As invejinhas. Um beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fui. Um final de semana maravilhoso pra todos nós que merecemos. Até o próximo. Tchau, amores.